Oiê! Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha em vídeo pra vocês, pra contar se o Aqua Rouge da Make Up For Ever vale a pena. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever nesse botão aqui embaixo, esse botão vermelhinho e ativar as notificações, porque tá rolando VEDA, quer dizer vídeo todo dia em abril. E se você ativar as notificações, você com certeza não vai perder nada, tá? Bom, eu tenho seis cores aqui desse batom da Make Up For Ever, o Aqua Rouge. Então, ó, são seis cores bem bonitas que eu tenho aqui, mas não é a coleção completa, tá? E já respondendo a pergunta do vídeo, sim, eles valem super a pena, eles são incríveis. E eu tô sem batom nenhum, justamente pra mostrar a aplicação deles pra vocês no vídeo, então eu acho que vocês vão curtir bastante. Naquele vídeo de novidade de beleza, eu mostrei que eu ganhei essa cor aqui, de um press kit da Sephora. E uma leitora pediu pra falar desse batom, porque ele não é um batom barato, e ela queria saber se realmente era incrível a ponto, né, de comprar, porque ela não queria dar um tiro no escuro. Então, como eu tenho esses batons há bastante tempo, e eu tava devendo uma resenha deles pra vocês, eu resolvi fazer em vídeo, assim, ficar um pouco mais completo, tá? Eu demorei mais pra fazer essa resenha, porque esses batons são, tipo assim, impossíveis de serem removidos. Eles são bem chatos de serem removidos, então, como o post de batom é um post que dá um pouquinho de trabalho, né, porque tem que ficar tirando e reaplicando, eu demorei pra fazer, mas estou aqui pra mostrar todas essas cores, tá? Então, o que a gente precisa saber sobre esse batom, primeiramente? A marca diz aqui que é um brilho labial líquido que fornece intensidade e longa duração, deixando seus lábios atraentes e hidratados. Formulado com uma combinação de polímeros de alto peso molecular e óleos voláteis, Aqua Rouge bloqueia a cor nos lábios para um resultado aprovado de manchas, que não vai transferir ou desaparecer. Sua fórmula intensamente pigmentada proporciona cores com brilho intenso, possui uma textura cremosa e não pegajosa que desliza facilmente nos lábios. Sua embalagem de ponta dupla permite uma simples aplicação de duas etapas. Use o aplicador de espuma para distribuir o brilho e com o pincel de poliéster bloqueia a cor para dar um efeito uniforme. Então, basicamente, é um batom de longa duração, tá? É um batom que promete não transferir, promete não escorrer, promete não craquelar, promete durar o dia inteiro. Então, essas aqui são as cores que eu tenho, tá? Eu tenho a cor 1, que é essa daqui, eu tenho a cor 16, que é esse rosa, eu tenho a cor 17, que é esse laranja, eu tenho a cor 18, que é esse rosa aqui, tenho a cor 19, que é um rosa mais intenso e tenho a cor 20, que é um rosa mais clarinho, tá? Eu vou aplicar todos eles no meu braço para vocês poderem ver a cor melhor. Olha, essas são as cores dos batons, as cores são bem intensas, como vocês podem ver, e é um creminho, sabe? Não é um batom líquido, de fato, porque ele não é tão, né, fluido, ele é mais como se fosse um creminho. E o acabamento que ele deixa é um acabamento mate, opaco e seco, tá? Então, essas são as cores que eu vou testar agora para vocês. Então, esse aqui é o batom, então, de um lado vem a cor, do outro lado vem o líquido brilho verniz, que é para você dar acabamento. Eu, particularmente, não gosto desse batom só com a cor normal, só passando a parte de colorir mesmo, porque eu acho que ele fica muito seco. Ele fica extremamente opaco e eu não acho tão confortável. Na minha opinião, fica muito mais confortável de usar com o líquido, tá? O que eu vou aplicar agora é a cor 1, tá? Gente, vocês me desculpem aí meus lábios ressecados, mas essa é a realidade. Olha, ele é bem cremoso e já adiciona muita cor com pouco esforço, tá? Como vocês estão vendo aí. Ele vai secando rápido até, e depois que ele seca, você aplica essa outra parte aqui, que é nada mais do que um brilho verniz, para você dar acabamento e o batom ficar mais confortável de usar e também ter longa duração, tá? Bom, e essa aqui é a cor 1 nos meus lábios. Eu não curto muito esse tom acinzentado, não, mas como eu tenho ele aqui para mostrar para vocês, então resolvi mostrar também. O brilho que você passa por cima, o verniz, ele é extremamente confortável de usar porque ele não escorre. Ele é só para deixar a boca mais confortável e também fazer com que o batom não craquele, não saia do lugar, sabe? E ele é um batom, assim, de alta durabilidade. Se você, por exemplo, ó, vou beijar a parte da minha mão que está limpa. Ó, tá vendo que não sai o batom do meu... Você pode fazer assim, ó, que ele não sai de jeito nenhum. Você pode assar o dedo, ó, ele não sai, ó. Ó, não saiu nada no meu dedo. Ele é muito, 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 muito intenso, uma duração, assim, impressionante. Ele só vai ao longo do dia perdendo um pouco a cor. Então, assim, você pode comer, você pode beber, você pode beijar a sua namorada, você pode fazer o que você quiser que o batom não vai sair. Ele é extremamente à prova d'água. O que acontece, de verdade, é que esse efeito do brilho verniz que você passa depois do batom, ele acaba ficando mais suave. Então, você sente a necessidade de passar um pouquinho mais desse brilho aqui, depois de algumas horas. E aqui no centro ele vai perdendo um pouquinho da cor, mas não fica feio, tá? E nem fica assim, nossa, preciso retocar urgentemente. Então, eu acho maravilhoso. Vocês vão ver que pra remover agora, eu vou remover ele com um demaculante bifásico. E assim, um saco, tem que realmente esfregar o lábio pra ele poder sair. Não adianta vir com papel, com lenço umedecido, que nada disso tira esse latão, ó. E mesmo, ó, tá vendo, ó, eu tô esfregando e o negócio não sai direito, ó. É o ó. Mas é bom, né, que é isso que a gente quer. Batom removido, passei um pouquinho de corretivo aqui. Vamos testar as outras cores. Só pra vocês verem mesmo como são as cores nos lábios, porque lá no blog tem mais fotos e, enfim, né, tem uma resenha mais completa. Então, não deixem de clicar no link aqui embaixo. Vou testar agora a cor 16, que é esse rosa aqui, bem bonito. Vocês vão ver que ele fica incrível nos lábios. Então, olha só, secou, passei o batom. E aí, agora eu vou vir com a parte líquida. Olha, ele fica bem seco, mas eu não gosto de usar assim, porque eu acho que... Eu já não curto muito o batom líquido mate, bem seco, assim, que me incomoda um pouco e, né, esfarela. Não tem muito o que fazer. Então, esse lance de você passar o brilho verniz por cima, além de ficar um acabamento muito mais bonito, faz com que o batom dure horrores e seus lábios fiquem hidratados. Tá bem sequinho, ó. Nem sai nada. Tá vendo? Bem seco. E aí, ó, com o brilho verniz, a gente dá acabamento aqui. Olha aí, cor maravilhosa. Fica muito bonito. Eu gosto bastante desse efeito gloss, assim, dele, tá vendo? Fica bem legal e o melhor ajuda que o batom dure o tempo todo. Então, vamos ver se o batom transfere, ó. Minha mão tá limpa aqui, ó, do outro batom. Gente, não sai por nada. O que sai, na verdade, é o brilho verniz que eu passei, mas a cor, ela não se mexe, ó. Ó, acabei de passar esse batom, ó. Ele não borra. É incrível. Então, agora eu passei a cor 17, ó, que é um laranja bem intenso. Lá no blog vocês veem mais fotos. Mas ele é bem bonito. Eu não vou testar de novo na minha mão, que vocês já viram aí que esse batom realmente não sai por nada desse mundo. Ele é bem chato de sair. Esse tom de laranja aqui não é o meu favorito, mas é uma cor super bonita. Não dá pra negar, né? Gosto mais dele do que o cinza, pra ser sincera. Mas esse daí também tá super bonito, ó. O acabamento dele fica mara. Então, olha aí, mais uma cor. Esse daqui é o 18. Por ele ser mais clarinho assim, às vezes ele fica um pouco manchado. Então, esse aqui dá mais trabalho pra aplicar. Mas é uma das cores que eu mais gosto das que eu tenho aqui. Mas eu acho, assim, que os mais escuros deixam aquele efeito de bocão, sabe? Esse aqui é bem legal também, mas ele dá um pouquinho de trabalho pra aplicar. Mas é uma cor linda demais. A cor 19 é uma das cores favoritas. Eu achei ele super bonito. Eu tava usando ele ontem... Foi ontem? Anteontem no Stories lá no Instagram. Quem me acompanha viu eu falando dessa cor. Ele fica super bonito. E é a mesma coisa, né, gente? Uma duração, assim, excelente. O que eu acho legal nos batons dessa linha, os tons mais escuros, é que pelo fato de ter esse gloss aqui pra você passar por cima, esse brilho verniz, isso ajuda a dar a impressão que o teu lábio é maior do que só um acabamento opaco, sabe? Então, pra quem quer deixar os lábios maiores, os batons escuros com esse brilho, assim, fica um efeito bem legal. E por último, eu tô aqui pra mostrar a cor 20, que é esse rosinha super fofo. Eu até prefiro ele do que a cor 18. Eu acho que é um rosa mais fácil de usar também. Esse aqui eu acho que fica meio que neonzinho. Esse daqui é mais delicado, a cor 20. É uma cor que eu gosto bastante, que é uma das cores que eu mais usei. A minha embalagem tá até bem gasta, porque é uma cor muito bonita, gente. Eu gosto muito desses batons, eu demorei pra fazer a resenha deles, justamente porque vocês viram aí, é um perrengue tirar. Eu tô com a boca esfolada, então, por favor, deixe teu like aí, né? Já esvolei minha boca aqui com esses batons. Se você procura um batom, assim, que tem uma longa duração, que não saia por nada desse mundo, com certeza você precisa conhecer o Aqua Rouge da Make Up For Ever. Eu não conheço nenhum batom nacional que tenha essa mesma qualidade, tá? A quem disse Berenice até lançou agora um brilho verniz, tem na Kiko também, um brilho, assim, que não escorre da boca, mas um batom que não saia, que seja a prova d'água. Vocês viram aí, eu passei a mão, esfreguei a boca, passei o demaquilante, foi bem difícil de tirar. Então, assim, eu não conheço nenhuma marca que tenha um batom desse jeito. Se você conhece, por favor. Mas esse da Make Up For Ever, gente, é, assim, sensacional, tá? Tem pra vender na Sephora, o preço é R$142,00 cada. É um batom caro pra caramba, mas é um batom, assim, que tem muita qualidade. Essas são as cores que eu tenho. Lá no blog vocês encontram foto de todas as cores do meu rosto, no braço, mais amostrinhas, mais detalhes mesmo aí sobre os batons. Então, não deixem de acessar o blog. O link tá sempre aqui no box de informações, combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, ó, não sai, e até amanhã. Tchau!